Tava eu e a novinha louco pra fazer fumaça Tava eu e a novinha louco pra fazer fumaça Peguei uma skank, look, look e tal Enquanto mais ela tragava na chota dela era pau Pau, pau, na chota dela era pau Pau, pau, na chota dela era pau Enquanto mais ela tragava na chota dela era PASTRES DOS Tragava na chota dela era pau Tava eu e a novinha louco pra fazer fumaça Tava eu e a novinha louco pra fazer fumaça Peguei uma skank, look, look e tal Enquanto mais ela tragava na chota dela era pau Pau, pau, na chota dela era pau Pau, pau, na chota dela era pau Enquanto mais ela tragava na chota dela era pau E a PASTRES DOS, TREIS E MEI E ELA TÁ LEVANDO PAU E a PASTRES DOS Transcrição e Legendas Pedro Negri